Música Ministério da Educação prevê orçamento, milhão todo leu, atua de escola síria e rei lara. Ministro da Educação, Dulce de Jesus Soares Ateta, na escola balu, e na território nacional, condição lá do dia Kona, não dificulta o processo de aprendizagem. Também a ato soluciona o problema, refere-se na ministro da Educação, prevê orçamento, milhão todo leu, atua de escola síria e a território nacional, na condição lá do dia Kona. Menos sala de aula, tinha em barracona, se na fato sai problema, mas bem, então nós temos que reconhecer que a TACUSI, governo ida, para o governo ida, continua, está o na fato orçamento, e a capital de desenvolvimento, o de haria escola, não temos, e a fundo de infraestrutura, e a mais projeto comunitário. Tinha ainda nem, estamos por volta de 3 milhões e tal, a gente continua, haria escola ser nebema, que se dá o que ia. Mas bem, tinha ainda nem, se dá o que ralo, modelo fom ida, na fato, em tamba, quando amitama, desenho, rô, bioquíu, se é ir ao tona. Mas bem, ia 2025, rau, o senhor secretário de Estado, a minha cara muda, conceito, construção, escola, nebema, que sei lá, barralo, sala tolo, sala, rua, conforme, ia, na escola, nebema, nessa prática agora da DAO, mas bem, ia 2025, se ralo, conceito, desenvolve, complexo, escola, nebema, rotequeras. Por exemplo, salas de aula, mas, ainda precisa, também baseia, para o quadro pessoal, não é, mas, ainda ralo, e depois, ainda precisa, sala dos professores, ainda precisa, cozinha, ainda precisa, biblioteca, ou colaboratório, na escola central, e, ainda nem, conceito, se aplica, ia 2025, dali da, quando, ralo, orçamento, 2024, normalmente, quando, ralo, ralo, orçamento, ba, infraestrutura, e, até, tende, ia, teona, D&D. Então, D&D, a minha, consegue, preparar, em 2023, e, momento, nisso, mete, teona, se ralo, conceito, se aplica, em 2025. Antes, nem governante, nem, most, declara, o NACATAC, durante, nem mandato, se, construí, sala de aula, a motocria, unida, atos, lima, e, a território nacional. Agostinho da Costa, Adriano Verreal, ZMN.